Música Quando você vai falar sobre violência no Brasil, você diz, pô, mas esse é um tema manjado. Pô, todo mundo já fala sobre isso, isso está todo dia no jornal, na TV, e por isso mesmo eu acho que a literatura, toda arte tem o dever de oferecer o que só a arte pode oferecer, que é a capacidade de você refletir, enfrentar, encarar o problema, então em primeiro lugar a gente tem que perceber, tomar a pé de que isso está acontecendo, e a partir daí começar a tomar as medidas governamentais, enfim, necessárias para a gente mudar esse estado das coisas, porque a gente vive num país que às vezes parece um estado de barbárie total. Você acha que a gente acaba banalizando essa violência? Eu acho que sim, acho que não há como não banalizar, porque você acaba convivendo com ela tanto, tanto, e aquilo é de tal maneira exposto, que você acaba até por uma defesa natural, né? Se trancando um pouco, colocando uma armadura para aquilo não te atingir profundamente. Então, eu vejo isso no dia a dia, nos assaltos que acontecem, nas notícias, ou em escala mundial, acho que isso não é um problema só do Brasil. Essa escala mundial, quando você se acostuma com uma guerra que está acontecendo, quando mal sabe explicar exatamente o porquê de uma guerra dessas, e de todas essas pequenas violências localizadas em cada país, em cada cidade, a gente acaba tendo que achar normal para poder ter força para acordar e sair andando. Então, a gente tem a obrigação de encarar essas coisas e de refletir sobre elas.